Quero agradecer a presença de todos. Espero que, do que eu vou falar hoje, que vocês possam aproveitar um pouco. O meu tema é muito extenso. Eu sou formada há 38 anos, não coube no currículo. Há 38, educadora física, 37, fisioterapeuta. Eu tive uma clínica, um serviço, que prestava serviços que eu amo ao SUS. E eu era referência em uma carteira de 46 convênios, dentre os quais vocês devem pertencer, Sul América, Porto Saúde, Metro, CT, Fundação CESP, e assim vai. E o que me despertou, começar com a ergonomia, foi que, há 20 anos atrás, o que me intrigava muito era eu tratar as pessoas, elas retornarem ao trabalho, retornarem à clínica, como um monte de vocês deve ocorrer. Aqui, quem já fez fisioterapia? Acho que muita gente fez 10 dias e volta, e faz mais 10 dias, e dá um tempo, e faz mais 10 dias. Isso, eu acho assim, eu preciso do paciente, o paciente é importante, é. Mas, para mim, primeiro, eu nasci para tratar, e não cultivar dor dos outros. Então, eu acho muito importante, eu comecei a... Fiquei muito intrigada. Falei, isso está me fazendo mal, eu vejo o paciente sempre com a mesma queixa de dor, não é legal. Daí, o primeiro curso de ergonomia, que nem tinha esse nome, a ergonomia é uma coisa muito antiga, que está mais em voga agora. Mas o primeiro curso que eu fiz, chamava-se Back School, no Hospital das Clínicas. Eu fiz com a Dirce dos Santos, que é uma fisioterapeuta que eu respeito muito. Back School é a escola da coluna. E ela deu, mais ou menos, o que eu vou falar hoje. Porque eu andei pensando, e, de repente, se eu só falasse a proposta que eu fiz a vocês, na apresentação, eu voltaria a incorrer no erro. Porque eu ia falar só do posto de trabalho. E o posto de trabalho não é tudo. Tudo é as suas 24 horas do dia. Daí eu falo muito. Vocês, por favor, mandem, acaba logo. Porque se eu deixar, eu fico a noite inteira. Porque o tema é muito extenso. É um dia inteiro, 24 horas do seu dia. Então, não adianta nada eu vir e falar do posto de trabalho do corretor. Podemos até marcar um dia para falar só sobre isso. Mas eu vou incindir no erro da clínica. Tipo, eu vou corrigir o seu posto de trabalho e as outras 23 horas do dia. Eu sugiro que eu vou procurar ir passando o dia a dia. Se for emergente a dúvida, se você levanta a mão, a gente vai dissipando as dúvidas. Do contrário, parece-me que a rotina é, no final, a gente tira as dúvidas. Porque, se começar a parar muito, até para quem está falando, a gente fica meio perdido. Se me der branco, eu vou falar. Eu fiz muita palestra, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E eu sou uma pessoa assim, eu não preparo palestra. Eu andei assim, com todo o respeito, toda palestra cresce. Mas cada um tem uma performance de fazer. Se eu estivesse com data show, eu travo, eu não consigo falar. Eu acho que estou aqui para atender aquilo que vocês querem ouvir, e não aquilo que eu quero falar. Essa hora está todo mundo cansado, veio todo mundo do trabalho. Então, eu acho que tem que ser uma coisa light. Porque, se for uma coisa... Se for para falar termos técnicos, pegue um dicionário, um livro de fisioterapia, é mais fácil. Porque eu não entendo tabela praia, esses negócios que vocês usam. Eu vou fazer locação, eu fico meio perdida, porque não é a minha praia, eu não sou corretora de imóveis. Então, eu não vou falar de perlordose, cifose, bursite, esforão de calcânio, porque não é a praia de vocês. Então, eu vou procurar e fazer com muito carinho. A gente vai tratar de uma coisa muito... De uma forma hoje, um geral para vocês. Porque, se quiser, dá 10, 15, 20 palestras. Então, começando... Bom dia! Quem espreguiçou hoje? Quem espreguiçou hoje? É. É. Que bom! Então, alongamento mais barato, alongamento natural da vida. E, assim, meia dúzia espreguiçou. Então, vamos falar bom dia? Pode dar uma espreguiçada? Vai, bom dia! Você não já vai fazer uma coisa comigo. Quando a espreguiça entrar, é o prédio. Tudo é espreguiça. Então, agora a gente começa. E a gente vai tratar da rotina do corretor. Então, a partir de amanhã, por favor, que não seja em vão a minha vinda. Pelo menos espreguiçar. Você já viu um cachorro e o gato acordar de manhã? Tudo o que eu vou falar aqui, gente, vamos deixar bem claro. Todo mundo já ouviu na Ana Maria Braga, já viu na revista Cláudia. A mulher veio falar aí. Mas, tomara que tivesse uma, que nem eu que falo muito, todo dia para eu vir falar na cabeça de vocês. Porque o nosso trabalho é só questão de condicionamento e repetição. Então, tipo, espreguiçar é o alongamento mais barato, mais simples. O cachorrinho espreguiça, o gatinho espreguiça. Mas a gente se achou muito chique. Ai, não vou espreguiçar. Uma vez, uma paciente falou para mim, doutora, a senhora manda espreguiçar. Eu falei para o meu filho, que falta educação, não espreguiça. E ele faz, ah. Eu falei, mas deixa. E ele faz, ah. Por quê? Gente, não reprime. Quando você boceja o espreguiçar, você está liberando vias respiratórias. Ninguém falou para espreguiçar na rua, né? Pelo amor de Deus. Pode até. A rua é pública. Mas não é tão chique, né? Agora, em casa, manda a ver, espreguiça e geme, abre a boca. Porque libera. Se você não espreguiçar de manhã, teu corpo entra em ação, tá? Você não avisou, ele leva um susto. Tá, acordei. Espreguicei agora. Vou levantar da cama. Olha, é assim, para oferecer esse tipo de trabalho de ergonomia a corretores, eu fiz um estudo de campo na região, porque eu moro aqui na Joaquim Eugênio. Na minha clínica, a gente atendia 800 pacientes dia. Eu tive todo tipo de profissional. Não eu, né? 800, eu e minha equipe, que eu tinha 30 funcionários. Então, tive corretores de imóveis também. Mas, com carinho, ao cresce, eu fiz um estudo dos corretores da região. Da dó. Não dos corretores, do que vocês fazem com o próprio corpo. Entende? É o estresse do dia a dia, é o estresse de todo mundo. Daí eu levanto de manhã, tocou o despertador, eu não levanto, gente. Eu pulo da cama. E, muitas vezes, aquela fisgada, aquela dor. Ai, o que é isso? Ai, meu ciático. É, o ciático não é só o ciático. Você levantou de forma errada. Daí, por quê? Se eu já tacar direto para vocês postos de trabalho, outro erro, porque eu vou falar, coitadinho, a gente faz ergonomia, consultoria em ergonomia em empresas, mas o meu jeito de fazer não é, tipo, respeito. Tudo eu respeito, mas eu falo das colegas, em termos de chegar lá, fazer a ginástica laboral do posto de trabalho, endireitar o posto de trabalho. endireitei ali, mas ele já veio de casa. Ele acordou, pulou da cama. Daí, ele foi calçar meio, sapato, ele calçou de forma errada. O que resolveu? Ele já chegou na empresa estressado. Daí, vamos continuar no dia. Começamos o dia. Daí, as mulheres, principalmente, que têm dupla jornada, muitas vezes, elas vão lavar a louça do café para sair correndo de forma errada na pia. Daí, vou dar uma repassada na minha roupa. De forma errada... Olha, quanta coisa errada. De forma errada, vou passar a roupa. Vamos dirigir, porque aqui mulheres são poucas, a gente pode até falar em uma parte. Mas daí, escolho a roupa para pôr. E as mulheres escolhem aquele saldo desse tamanho, e eu morro de pena. Eu vejo muita... Olha, gente, não é discriminação nenhuma. É que eu tenho que falar corretores e corretoras, porque a população aqui é essa. Mas eu vejo corretoras aqui do jardim, subindo as alamedos, sim. Por que está com um salto desse tamanho? Não há joelho que aguente. Não há coluna que aguente. Daí muitas. Eu, às vezes, sou repreendida na rua, porque, às vezes, falo, por favor, não leva mal. Eu me identifico e explico. Amanhã é um saltinho mais baixo, fica melhor. Eu estou ficando neurótica de guerra com esse trabalho, porque estou conversando com a pessoa e estou assim, olhando tudo o que está errado. Por exemplo, estou olhando a forma de vocês estarem sentados, quem é estressado, quem não é. Faz parte, mas pode ficar na boa, porque esse negócio de corrigir postura também está errado. Daí, homem, vamos dirigir aos homens, sapato apertado nunca. Mulher, o que pedimos? Gente, tira. Daí algumas corretoras me falaram. Você fala isso porque você, hoje, é profissional liberal. Na minha empresa, exigem para a elegância que eu use um salto de salto. Mas que elegância, amor. Põe um sapete assim, daí anda tudo assim, com a coluna toda ferrada. Não é elegante. Eu estava comentando até com você, que, de repente, eu moro aqui no Eugênio de Lima, entre José Maria Lisboa e Abatatais. Quando eu fiz esse estudo de campo, não só para vocês, como outros profissionais também, foi muito interessante a observação que eu recebi. Nós temos muitas alamedas, que eu falo, vamos subir e descer o morro, porque virou morro. Conclui-se. Outro dia, cheguei na Onofre, da Paulista, a moça falou, nossa, a senhora mora por aqui. Eu falei, eu moro por aqui. Como você sabe? Ela falou, senhora, era verão? A senhora está de rasteirinha. Eu falei, nossa, como você é observadora. Ela falou, gente, nota quem mora por aqui usa rasteirinha. Quem não mora, vem só trabalhar, usa aquele saltão. Então, gente, o chique passou. Se é chique morar no Jardim Paulista, eu não sei. Mas o chique é usar um sapato confortável. Porque daí você anda com elegância, você sorri, você tem bom humor, você atende bem seu cliente. Voltando ao começo do dia, daí eu vou pegar minha bolsa. Hoje de manhã, voltando, eu vou voltando. Se começar a cansar, vocês falam. De repente, você vê uma corretora, um corretor saindo de casa para ir ao trabalho. É a bolsa do lado, o ombro sobe. Segura a bolsa. Do outro lado, a mulher sempre tem uma sacolinha, não tem? Assim. Daí ela já ficou tarta assim. Ela estava andando com aquele sapatão de salto assim. Quer dizer, o que vai resolver o tratado posto de... Ah, eu não consigo. Obrigada. O que resolve o empresário? Tem algumas imobiliárias monstros aí que estão querendo me contratar. Mas já é por causa do diferencial de trabalho. Por quê? Eu vou lá, tipo, falar para eles primeiro isso que vocês estão ouvindo. Por quê? Se eu chegar lá e for melhorar o posto de trabalho, a cor da parede, a luz, e não falei nada disso, o que resolveu o empresário gastar o dinheiro dele para corrigir o posto de trabalho se o funcionário já veio com dor de casa? Daí mochila, gente. É seríssimo. Hoje em dia, eu vejo o mundo... Vamos falar com o retor, que é a população hoje. Mas dirige isso à sua família também. Então, dirige isso ao seu filho, dirige sua filha, marido, e assim vai. Tipo mochila, em altura errada. Eu, outro dia, sou meio masoquista. Para eu entender o que o meu cliente ou o meu paciente sente, eu faço errado. Porque senão... Então, às vezes, vocês vão encontrar tudo assim. O que foi isso? Aí, não. Me falaram que veio a dor assim. Eu quero sentir a dor dele. Daí, outro dia, eu pus uma mochila de uma forma errada. Pega a bursa. Daí, eu falei... Meu, não. Mentira. Foi até... Eu fui andar no parque num domingo, e eu tenho uma pochete que eu carrego a garrafa de água misturada. Eu adoro por badulac. Conclui-se. Aquilo começou a pegar a minha bursa. Quem já teve bursite aqui? É horrível, não é? É uma dor do cão. Aquilo começou a formigar meu braço, começou a me irradiar a dor aqui. E aquilo, eu falava... Gente, o que é isso? O que é isso? Uma bobagem. Eu estava com uma blusa enrolada nas costas, eu fiz uma proteção daquela tira. Passou a meia dor. Por quê? Eu estava comprimindo a minha bursa. E mochileiro tem compressão de bursa. Eu vi um único senhor nesse todo esse estúdio de campo, que é o meu dia a dia, um senhor muito simples, mas sábio. Ele carregando a mochila dele aqui, na altura certa aqui. Eu falei, senhor, eu posso falar com o senhor? Ele é bobagem, como todos fazem. Parabéns, parabéns. Ele falou, por que a senhora está me parando e falando parabéns? Eu falei, sua mochila está certa. De quase nove meses que eu estou fazendo esse estudo de campo, foi o único. Ele falou, sabe? Porque ele é natural. Ele falou, sabe? Eu olhei a mochila e achei que o homem que projetou a mochila e ela falou assim, eu falei, muito bem. Porque o ergonomista da empresa programa a mochila, mas quem usa, os errados. Daí, quem carrega a sacola e a bolsa aqui, gente, o chique é carregar aqui. Tipo, vou sair com uma sacola, carrega ela aqui. Eu venho do pão de açúcar com a sacola aqui. Para dar exemplo, porque eu vou fazer a ergonomia do pão de açúcar em setembro, então não posso dar mal exemplo. Amor, pelo amor de Deus, aquele negócio de carregar a sua bolsa, por favor. Posso? Porque a minha não dá para mostrar. Aquele negócio aqui, ou sacola do supermercado, ou de manhã nós estamos... Não, de manhã ainda. Ai, vai sair ainda assim. Eu já conheci gente que teve, tendo sinovite, patologias, porque tem mania de carregar a bolsa aqui. Tá? Não. Daí vamos continuar. Não chegamos no posto de trabalho ainda. Quanta coisa errada nós já fizemos. Está dando para entender ou não? Daí conclui-se. Vou embora. Falo tchau, saio, vou entrar no meu carro. Gente. Tem gente, eu conheço corretor, que fica praticamente o dia inteiro dentro de um carro. Aqui deve ter, não tem? Não regula banco. Sabe? Fica naquele engata-marcha, um sentado lá atrás, quase deitado, e outro feito a tia aqui na frente. Tudo errado. Daí eu vou descer, levantar do carro. Outro dia eu parei um corretor, na Vila Mariana. Viu, Amorim? Na Vila Mariana. O homem já estava feito um pimentão de vermelho, porque ele estava no estresse, isso era umas duas horas da tarde, acho que ele não tinha vendido nada. Ele descende do carro com o cigarro assim na boca, com a mala assim. Viu, Amorim? Ali na tuta, lá perto da Vila Mariana. Aí eu olhei e falei, moça, por favor, por favor, dá licença. Pois não, eu saí com a informação. Eu falei, não, eu vou fazer uma corta nobre, não cresce, o senhor não quer ir. Ele falou, é, por quê? Eu falei, eu vou falar de tudo errado que você está falando. O homem deu uma respirada, eu nem sei se ele está aqui, viu? Se ele estiver, eu não vou falar que foi ele também. É, porque estava grave. Ele estava com a mochila assim, fechando a porta do carro. Eu falei, só vai, entendeu? O cliente. Eu falei, desse jeito, quando o senhor chega lá, o cliente não quer olhar para o senhor, porque estava roxo já. Falei, amor, respira. Gente, quem parou para anotar a sua própria respiração? Tem o gerente do pão de açúcar dessa loja 1, uma pessoa 10, muito legal. E um dia ele perdeu o controle. E eu dei uma dicasinha que eu vou dar para vocês agora. Respirem, respirem. Alguém sabe como se respira certo aqui? Quem sabe? Como respira? Muito bem. Só que só teve um pequeno erro. Ele fez certo. Ele encheu pelo nariz e ele soprou pela boca. Só que ele encheu muito. Gente, obrigada, obrigada pela correção. Encher é, é, para demonstrar, mas já vamos corrigir, porque a maioria enche, porque enche mesmo. Não. Encher sempre o bastante para viver. O importante é o... soprar. E encher pela boca. Encher pelo nariz, desculpa, pelo amor de Deus. Encher pelo nariz e soprar tudo pela boca. Quando você soprar tudo, você já relaxa. Tá? Sem força. Quando você enche muito, amor, só terminar ela, tá? Você faz... Você já caiu uma treta daqui, assim. Aí já fica assim. Oi? Não, quando eu enche muito, não, senhor. Não. Não. A gente... Tudo é natural, não é? Vamos respeitar a natureza. A respiração, o enche, o sopra, que oxigena o cérebro. Não é só o enche. A gente tem a nítida impressão que enchendo muito, o cérebro vai ficar oxigenado. Não, o enche, e sopra. O enche, e sopra. E pega por hábito, já vou dar uma dica que não deveria, mas pega por hábito, põe a mão na barriga, até se condicionar. Tudo que eu vou falar, gente, é uma questão de condicionamento. Põe a mão na barriga e transfere a respiração. A maioria que infarta é porque respirava tudo aqui, viu? A gente enche peito, não se enche peito, se enche barriga. Transfere esse ar para baixo. Como que você vai aprender a condicionar isso? Pondo a mão na barriga, minha mão subiu é porque eu enchi. Minha mão desceu é porque eu soprei. Deu para entender? A gente dá exercício isso no consultório, na clínica, seja no lar, no ar, no mar, pondo o peso na barriga do paciente para forçar ele a aprender a respirar no abdômen. Porque, normalmente, quem infarta respirava tudo aqui. É aquele que tem a respiração curta e respira tudo aqui. Mas... aí já vamos entrar em uma área que não é a minha. O ronco, senhor, quem vai poder te ilucidar melhor é um otorrinolaringologista ou uma fonoaudióloga. O ronco é um problema sério. Não pensa que a gente roncar é simplesmente roncar. Tem a ver com respiração também? Tem. Mas daí eu já vou invadir uma área que não é minha. Mas a gente conversa em paralelo. Porque, como não é minha área, eu posso dar uma dica para o senhor a quem o senhor procurar. Mas é um problema muito sério. O lugar melhor para falar sobre o ronco é o Hospital do Sono, o Instituto do Sono, na Vila Mariana. O Instituto do Sono faz trabalhos lindíssimos sobre ronco. Porque a apneia, a apneia do sono é um perigo. Que legal, olha que informação boa. Está procurando voluntários. Eu faço parte de um grupo de estudo. Então, olha, quanta informação para ele. Porque, como não é minha área, mas conseguimos achar alguma resposta para o senhor, dela e dele. Bom, conclui-se. Daí peguei a mochila errada, peguei a bolsa errada. Às vezes, uma... Ah, não. Estou entrando no carro, não é? Estou olhando para você que estou me guiando assim, olhando para você assim. Entramos no carro de forma errada, não regulamos banco. Daí vamos levantar, sair do carro, apanho a perna assim, arreguem a perna. Está errado também, viu, gente? Tem a forma correta? Tem. Só que é óbvio que eu não vou poder falar tudo, porque senão... Tipo, vira esse corpo. Já estou falando demais. Vira o corpo e sai de frente e não arreguendo as coisas. Daí estou fechando, estou fechando a porta do carro. Gente, por favor, põe as coisas no chão ou no capô do carro, mas não fica tudo turco para fechar assim. Agora é tudo cli, 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 mas, mesmo assim, já pegou o hábito antigo. Quem é da minha época, que tem minha faixa etária, sem querer, a gente está no cli, 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 tudo assim, como se estivesse fechando a porta. Está bom. Daí chegamos ao ponto da nossa palestra. Chegamos na empresa. Só que nós chegamos na empresa e a empresa que eu trabalho, ou o meu escritório, já teve um estudo ergonômico. Mas eu já cheguei com dor. O que resolveu? O estudo ergonômico que foi feito. Eu já deveria ter corrigido tudo isso que ficou para trás. Mas vamos lá. Vamos na empresa. É o chique hoje, a ergonomia. Fala ergonomia. Entro na empresa, chego, a cadeira está caindo, o encosto da cadeira está ferrado. A iluminação é péssima. Fora a iluminação péssima, o micro fica em uma altura errada. A cor do ambiente é totalmente errada. Daí eu fico de inteira ao telefone, porque corretor, pelo que eu entendo, fala muito ao telefone. O headphone vai bem, não é só para telefonista. Por favor, eu já tive paciente que... Está tudo bem, Samana, da sua parte? Que bom. Nossa, para não. Olha, eu sei lá, de repente eu apareço na Globo. Eu já tive paciente que desencadeou cervicalgia, dor na cervical, cérvico-braquialgia, não vou falar nome assim, mas vou falar para mostrar o que sabe. Dor na cervical que se irradia para o braço. É horrível. Eu tive um executivo uma vez que chegou na clínica assim, doutora, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. Por quê? Quando você põe a mão na cabeça, já teve gente que teve dor na cervical aqui? Aqui em cima? Dá para lembrar que quando põe a mão na cabeça melhora um pouco? Por quê? Porque você libera disco. E esse paciente, voltando a ele, daí o que a gente faz para trabalhar direito? Não é só tratar. A gente trata para melhorar um pouquinho a dor dele, mas daí a gente vai fazer um histórico do dia dele, para investigar de onde veio. Gente, a dor é a voz do corpo. Nada mais é do que falar meu, você está fazendo uma coisa errada. Não existe dor que vem que não foi provocada, principalmente na minha área, que é articulação, que é coluna, que é joelho, articulação em geral, joelho, cotovelo, ombro, toda ela é provocada, a voz do corpo é a dor. E desse senhor, eu fiz um histórico do dia dele. Chegou, superfácil de descobrir. Ele ficava ao telefone o dia inteiro assim. O dia inteiro. E eu já vi corretor assim, eu já entrei em imobiliária, como cliente, pois não? Só um minutinho. Pois não? No mundo do celular, melhorou um pouquinho porque é pequeno, mas, queira ou não queira, é uma coisa natural, a gente vira. Porque o som está aqui, então, sem querer, a gente vira. Então, quem fala muito ao telefone, eu recomendo um head. Antigamente, tinha aqueles apoios de telefone que também ajudavam um pouco. hoje em dia, põe um headzinho ao mesmo preço de um aparelho telefônico. Daí, eu sentei na minha cadeira, quase caí. Ou, então, para quem é da minha faixa etária, antigamente, a mãe da gente ensinava, barriga para dentro, peito para fora, cabeça para cima. E o negócio andava assim, não é? Gente horrível. A partir do momento que, para ter boa postura, já for punitivo, já está errado. quem vai encontrar o seu próprio meio para trabalhar, para qualquer coisa que for fazer na vida, quem vai encontrar a sua postura, eu posso te dar uma dica. O outro já dormiu. Eu tentei, mas, tipo, que lindo. Ele explica isso aí, dormiu. Deixa ele, é muito lindo. Eu respeito muito. Você recebeu o exército? Tadinho. Então, conclusão. Tipo, aquilo que a mãe ensinava antigamente ajudava? Não. Era uma coisa punitiva. O paciente chega para a gente e fala, doutora, eu estou reto. Existem desvios, principalmente de coluna, que têm que ser respeitados. Que é o desvio, ai, meu Deus, a lordose fisiológica, a lordose lombar, a cifose dorsal. Então, quando eu retifico muito, já está errado. Existem pequenas, grandes dicas que a gente dá no consultório para você achar seu meio. Estou reto, não sei, você que sabe, você que tem que sentir se você está reto. Senão, eu vou ter que andar direto com você para falar que está reto, não está reto. O que é isso? Não existe. Está bom. Daí, eu estou no escritório com o telefone errado, com a cadeira errada, com o telefone errado, não tenho apoio nenhum de pé. se é uma empresa, chega a neguinha lá e dá ginástica laboral, que eu falei até para a Cláudia outro dia no RH de vocês, aí do Cresce, eu falei, gente, eu fico muito triste, porque eu tenho umas colegas de determinadas empresas que são, assim, é de serviço terceirizado que vai longe, é terceirização, é terceirização. Eu não posso chegar lá e tratar dela igual a ele, da mesma ginástica laboral que eu dou para um e para outro, se a dor dela é uma e a dor dele é outra. Eu tenho que dirigir e preparar, tudo bem, o posto de trabalho é igual, mas a postura de um não é igual à postura do outro. Então, vamos trabalhar, quem já fez ginástica laboral aqui? Eu tenho lá na Coelho da Fonseca, teve uma pessoa que me falou, eu ficava, não desmotivava a ginástica laboral? Quem é que levantou a mão da ginástica laboral? Porque, assim, no começo, é tudo muito lindo, não é? Mas chega uma hora que chega a moça, bom dia, vamos fazer exercício, e a gente fala, não aguento mais, porque é sempre o mesmo exercício e não melhora a minha dor. Então, pede para quem vai da ginástica laboral na sua empresa estar se dirigindo ao seu problema e não como um todo, porque não adianta eu tratar da coluna lombar se a minha dor é na cervical, mas vamos respeitar, cada um trabalha de uma forma, eu trabalho dirigido a cada paciente, a cada pessoa. Está bom, daí toca o telefone ao paciente, eu já estou com dor na coluna cervical, meu ombro já está doendo porque eu carreguei a mochila errada, eu com aquele sapatão só de pensar, o cliente fala, a senhora vem, a pé que é aqui pertinho, aquele salto desse tamanho, o pé doendo. Daí, tem o colega que está querendo levar o meu cliente, então tem o estresse, a competitividade, eu já estou marando, daí vai atender o cliente. Como que eu posso dar um bom atendimento? Se está tudo errado, eu estou com dor. Então, o tipo da coisa, quando chega na hora do cliente, que é o que interessa para vocês, não é? Você já está tão a mil que você não pode, eu já fui, assim, muito bem atendida por corretor, como já fui muito mal atendida, isso como cliente. E, não sei, hoje eu me questiono, será que eu não estava com dor? Sabe? Porque estressado a gente conhece pela cor. Não digo vocês, um ao outro, mas a gente que é profissional, a gente já conhece. Está bom, daí ele não conseguiu atender bem o cliente, ele se frustra, ele volta para a imobiliária, só de pensar de voltar tudo, com aquele salto, ou com aquele sapato apertado, ou com aquela dor que já tinha e ficou pior, porque o cliente falou, daqui a um mês eu te ligo. Se ele vendeu, ainda qualquer dor passa, mas e se ele não vendeu? Não é? Daí, outro dia, nesse estudo de campo, eu peguei um casal de corretores, não eram casados, um homem e uma mulher. Ela estava totalmente errada, ele totalmente errado, uma postura muito ruim, eu me identifiquei, convidei para vir aqui, nem vocês estão aqui, se estiverem também não precisa anunciar, mas os dois extremamente estressados. Eu olhei no pé dela, ela estava com um salto dessa altura, subindo a Alameda Campinas. são coisas que nós não estamos reparando nas pessoas ou falando que o corretor faz errado. Não, é todo mundo. Até eu, de vez em quando, alguém tem que me corrigir. Daí, atendi o cliente errado, fui embora frustrado, vou fazer tudo errado na volta, vou entrar no carro de forma errada, vou carregar a mochila de forma errada, mas não acabou o dia. Daí, eu chego em casa, falo, agora eu cheguei. graças a Deus, eu cheguei. Estou com todas as dores, mas cheguei. E daí, eu me pergunto, ah, não, primeiro, ah, não, é, cheguei em casa, troco de roupa, agora vou para o meu médico, o meu cardiologista, falou, como a profissão é altamente estressante, eu tenho que fazer uma atividade física. Daí, eu vou para a academia, com o calçado errado. Eu fiz um estudo com a Olímpicos e com o senhor Teru, não é fazer propaganda, não, é que ele é muito bom. O senhor Teru, aqui no final da Brigadeira, e lá no Tatuapé, ele tem uma loja, só para vocês terem noção, todo mundo é público e notório, que os ex, ou atuais, sei lá, donos do Pão de Açúcar, eles motivam muito corrida, não é? E ele fez um estudo para poder atendê-los bem. É caríssimo o tênis dele, mas tem todo um estudo. Por quê? Eu fiz uma vez uma caminhada da saúde lá no Tatuapé, onde era a minha clínica, para as pacientes, porque elas iam caminhar. Eu vi elas vindo. Todo dia, meu consultório ficava bem de frente para a rua. E eu ficava olhando, eu falava, vamos dar elas caminharem. Só que todas indo caminhar, sabe como? De moleca. A mulher sabe o que é moleca. A mulher com a sapatilha de borracha, ou então com o tênis do Urangão. Gente, não pôde. A partir do momento que você vai caminhar com o calçado errado, com uma roupa errada, uma roupa de nylon, que não permite a transpiração, é bonito, sei lá se é bonito. Eu, particularmente, gosto mais de algodão. E o certo é uma roupa de algodão, que você vai poder transpirar. E a roupa absorve aquilo, e não fica parado ou não transpirar. Tipo, daí eu chego na academia, o meu médico mandou, estou muito estressado, para eu não morrer, eu tenho que fazer atividade física. Daí o meu outro lado, o meu colega educador físico, tem algum educador físico aqui? O corretor tem um pouco de tudo. O meu colega educador físico põe você lá na esteira para fazer o exercício e não te corrige nada. Daí você sai da academia pior do que você chegou. Você vai fazer aula de natação, pede para o teu professor corrigir a tua batida de pé, a tua abraçada, a altura da tua cabeça. Antes de qualquer tipo de atividade, faça o alongamento básico para avisar teu músculo que você está aquecendo, porque ele vai entrar em ação. Então, cada esporte tem um determinado tipo de alongamento. Está certo? Tipo, não, cai na piscina já de uma vez, não alongou nada, o professor não corrige a cabeça, eu cheguei atrasado, deixa de qualquer jeito, vai. Faz batimento de perna. Na minha faculdade de educação física, eu fui abençoada, fiz PUC de Campinas, tinham, em 1900 e bolinha, quando eu fiz, em 1973, já tinham visores panorâmicos. O professor dava aula lá de baixo, porque ele ficava, corrija a perna, olha o batimento, a abraçada, porque ele ficava te visualizando lá de baixo. Mas não precisa ter, isso é chique, tem clubes que tem já, mas a sua escola não tem? Ele lá de cima, ele tem condição de estar corrigindo a tua postura de nadar. Daí eu tenho muita queixa de paciente também que fala, não gosto de natação, vou fazer tênis. Quem faz tênis aqui? E eu já tive casos de epicondilite séria, cotovelo. Por quê? Tem uma empunhadura totalmente errada da raquete e da... Não é? O famoso tênis Elbon. Muitas vezes ele é acarretado. Primeiro porque não fez alongamento antes de começar a jogar. E depois faz aquela batida seca, sem uma empunhadura correta, aquilo dá um choque direto no teu cotovelo. Então, você vai me falar, então, doutora, eu não faço nada? Não, faz tudo isso, desde que corrija a tua postura. Academia, natação, é importantíssimo. Vai caminhar no parque, pede para alguém olhar. Tipo, outra coisa, quando vocês forem comprar tênis, o moço que vende tênis, ele tem obrigação de saber que tênis é para corrida, que tênis é para caminhada, que tênis é baixo impacto, alto impacto. Se ele falar, eu não sei, você muda de loja. Porque isso eu fui me informar quando eu fiz estudo com a Olímpicos, e todo vendedor de tênis nessas lojas, principalmente dessas lojas de rede grande, eles recebem instrução nas fábricas. Se ele não souber indicar o tênis correto para determinadas atividades, não compra, compra em outro lugar. E não é mais caro. E o barato, às vezes, sai caro também. Bom, conclui. Se daí fiz a atividade, então você fala, doutora, você não vai me indicar atividade nenhuma? E, em último caso, você não sabe, não consegue fazer, não tem uma aborientação, vai fazer dança de salão? Que, por pior que seja que você dance, é uma atividade física que não compromete tanto, e, além de agradar a parte física, é recreativa. Então, na falta de ter uma boa instrução na academia, na natação, no tênis, seja lá no esporte que for, vai fazer dança de salão. Isso tem até de forma graciosa. Não precisa pagar. Tem Sesc, Senac, sei lá, que tem, eu posso me informar para vocês. Tá bom, daí eu volto para casa. Acabou o meu dia, já fiz tudo que o médico mandou. Tá, agora estou bem, né? Fiz atividade física, está bem ferrado, porque fiz tudo errado. O que acontece? Eu vou assistir um pouquinho de televisão antes de dormir, né? Daí a televisão, coitadinha, está lá no teto, assim, naquele suporte. E eu fico assim. Assim, errando, olhando para a televisão, tira aquele suporte, pelo amor de Deus, aqui não é um assassinato com a sua coluna cervical. televisão, tudo o que você vai fazer que tem estímulo visual e na altura dos seus olhos é o micro, é a televisão. Teve até uma exposição muito legal de uma casa, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer, no Parque de Ibirapuera, que tudo estava certo, ergonomicamente falando. A única correção que eu fiz, a televisão, porque estava um pouco mais alta, para não criar problema com a criança, de levar choque, não sei o quê, eles fizeram um pouco mais alta, então eu já tinha que ficar assim. Eu já tive cervicalgia por conta de aquele suporte de televisão muito alto. Aquilo não foi feito para ficar alto. Põe o suporte na altura dos seus olhos ou põe em cima de um móvel na altura dos seus olhos. É um problema deitar no sofá? Sei lá, se é um problema, depende da forma que você deita. Você vai ficar se punindo até para assistir uma televisão? Não. São pequenas, grandes dicas. Deite e relaxa, mas de uma forma correta. Não é para ficar também todo duro assistindo televisão que não relaxou nada. Daí eu vou dormir. Acabou o meu dia. A dor está aumentando e vai aumentar mais ainda. Porque você vai deitar de forma errada na cama, porque tem um jeitinho certo de deitar. Daí o moço que te vendeu colchão era bonzinho. Eu vou dar uma consultoria em uma grande rede de colchões agora, porque o vendedor não sabe vender colchão. Então, ele te vendeu errado? Você nunca olhou o estrado da tua cama para saber qual é o estrado correto? O teu travesseiro totalmente errado. O que é importante no travesseiro, gente, não tem aquele negócio que está boa, essa altura, porque a altura... Tem médico que ensina. Tudo bem, é um certo, da ponta da orelha até o homem. O coitado vai saber. Ele saiu do consultório e já esqueceu. O travesseiro, o que importa é a densidade dele. tipo, não pode afundar a cabeça e subir dos lados assim. Travesseiro, gente, tem que ser trocado, viu? De vez em quando. Ele tem uma durabilidade. Existe até no selo de garantia dele o tempo de durabilidade. Quando se enfia a mão na espuma e ela não voltar, troca. Ou na espuma, ou na pena de ganso, que é o ideal. Tem um colchão... Antigamente, tinha aqui... Eu sou do tempo, do estrado ripado. E aquilo era um assassinato com a coluna da gente. Quem tiver, por favor, compre uma plaquinha duraplaque, aquela plaquinha marrom, que não pode ser compensada também, porque retifica muito. Daí, os desvios da sua coluna não vão ser respeitados, os desvios naturais. Vai retificar e vai dar mais dor. Compre uma plaquinha, põe em cima do estrado ripado para ele virar liso. Hoje em dia, a maioria das camas são box ou camas modernas. Todas elas já vêm com o estrado liso. Mas tem gente que ainda tem o ripado. Vai jogar a cama fora? Não, tem o xodó pela cama, não sei o quê. Transforme ele em liso. Porque, se você entrar embaixo da sua cama, o colchão vai se moldando àquelas ripas e aquilo tem um reflexo, uma seatalgia, que é um horror. Daí conclui-se. Falta dez? Conclui-se. Daí eu deito e vou dormir no travesseiro errado, no colchão errado, com estrada errado, e daí vem a dor até eu dormir e eu tenho pesadelo. De que forma eu vou levantar no dia seguinte para começar tudo aquilo errado outra vez? Então, se vocês forem parar para pensar, nota quanta coisa. Não adianta você arrumar só o seu posto de trabalho. É óbvio que adianta arrumar, porque você fica oito, nove, dez horas às vezes trabalhando. Então, é importante que ele seja adaptado a você, mas não é só o posto de trabalho, porque senão a gente fica frustrado. Eu pego a empresa e falo, eu ofereci para o meu funcionário a ergonomia, vinha a moça da Viginática Laboral, mas ele continuava com dor, eu desmotivei e eu suspendi. E muitas vezes a gente vai ver que justamente antes e após o trabalho, que era o problema, não era só na hora do trabalho. Então, um conjunto de atitudes é um conjunto de coisas que vai levar a uma boa postura. Postura reta não é ficar engomado e ninguém deve ficar neurótico. Procure, gente, sempre uma orientação profissional. Ninguém aqui está, não sei, por isso que eu perguntei se tinha médico, professor de educação física ou fisioterapeuta. Acho que não tem. mas a maioria das pessoas, vamos dizer, um corretor de imóveis puro, ele não está habilitado para estar te orientando todas essas posturas. Então, procure sempre um profissional adequado para te orientar. O ergonomista é um cara chato porque ele é repetitivo, ele corrige, ele corrige, ele corrige. Então, isso que eu estou falando hoje, vocês ligarem amanhã na Maria Braga, tem um médico que vai muito lá. O outro dia ele estava corrigindo a postura de mexer num tablet no aeroporto de Congonhas de um rapaz. Quem viu? Se você puser assim, você acha que não melhora? O moço falou, e como melhora? Aquele médico até que é muito bonito, um rapaz que dá consultoria. Então, amanhã, vocês vão ligar a televisão, está lá ele falando, fala, a mulher falou ontem, coisa repetitiva, deixa repetir, deixa repetir. Por quê? Postura, para a gente chegar a uma postura ideal, ela tem que, é um condicionamento. Vocês que ouvi várias palestras que vocês vêm aprender gerenciamento, procurem, primeiro de tudo, gerenciar o próprio corpo com bons hábitos. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Por favor, eu estou aqui para isso. Uma postura correta. Quando a senhora fala... Primeiro o nome do senhor, Carlos Roberto. Isso, desculpa. Por favor. O que é uma postura correta para a senhora? Quando a senhora fala em relação, porque da forma como a senhora colocou, eu vi que eu tenho que me espreguiçar e ficar em casa, porque eu... Não, não, não falei isso. é o pato, é o tênis, é a cadeira que eu vou sentar, é o computador na minha frente. Então, se torna ergonomicamente muito difícil. Pelo que eu entendi, para mim, é muito difícil. Deixa eu só concluir. Quando a senhora fala em relação a um aparelho de televisão, que ele tem que ficar na altura da sua visão, para que você não fique assim para cima, para que não fique para baixo, e se a senhora tem filhos pequenos, como é que eles vão se sentir em relação a isso? A televisão vai subir, vai descer? Como é que a gente lidar com a postura correta para que isso não interfira nas dores que a gente possa sentir e poder passar um dia tranquilo? como é que a senhora nos orientaria em relação a isso? Então, seu Carlos Roberto, eu acabei de explicar isso. Talvez eu tenha me exprimido errado. Se todo mundo entendeu dessa forma, peço desculpas. Mas, tipo, eu estou falando hoje direcionado ao corretor de imóveis. Eu não posso falar de cada pessoa da família. Até tem jeito, é óbvio que tem. Quanto aos filhos, eu sei que sempre tem o problema da... Vou falar televisão porque o senhor citou. O problema da televisão, isso até nessa casa ergonomicamente correta que eu citei, tinha esse problema porque era uma questão de segurança com as crianças. O senhor quis dizer em termos de segurança com os filhos ou em termos dos filhos? É assim. Por isso eu acabei de falar, seu Carlos, infelizmente, para eu passar todas as posturas corretas, eu ficaria aqui uns três dias. por isso que eu, agora no finalzinho, eu falei, procure um profissional habilitado. Por quê? Não que isso vá demorar um ano para o senhor aprender. Não. A gente fala em termos, o senhor não precisa ficar em casa, não, espreguiçar e ficar em casa, não. É que para eu explicar para o senhor, o senhor me falou isso, não, pode ir para a rua, pode fazer suas coisas, ele falou que senão ele entendeu de espreguiçar, é um direito dele, ele está certo, gostei, gostei, tipo da coisa. Não é isso, o que eu estou querendo passar, obrigada, obrigada, agora já estou nas perguntas, são os erros, eu tentei alertar quanto aos erros, agora, existe forma de consertar isso? Eu te passo isso em duas horas, existe, e não vai atrapalhar teu filho, teu neto, não vai atrapalhar teu dia a dia, só que eu estou, hoje, vim fazer uma palestra, não vim fazer uma correção em termos de postura, porque é muito complexo. Para eu analisar o seu dia, eu vou ter que conversar com o senhor, não posso falar num geral, existem coisas básicas, modo de abaixar, um pé para frente, forma uma alavanca, nunca assim, porque dá-se a tal dia, existem algumas posturas que realmente a gente pode dar num geral para um outro dia, porque senão eu vou ficar aqui três horas, que não é objetivo. Agora, para eu lidar com o senhor, eu tenho que conhecer os seus hábitos, deu para entender? Por isso que eu ressaltei, procure um profissional habilitado, o corretor não está habilitado para se corrigir. Ninguém quer, ninguém neurótico, viu gente? Aquele negócio de tipo, ó jeito, não existe, e é muito interessante quando alguém chegar perto da gente, sabe porque sabe que é fisioterapeuta e é especializado em ergonomia, e já fica assim. Eu falo, o que é isso? Sabe, solta, relaxa. A partir do momento, isso é uma questão, seu Carlos, de condicionamento. Eu te dou as dicas, cada vez que o senhor se pega fazendo errado, o senhor se corrige, daqui a pouco o senhor está fazendo certo, sem querer, sem perceber, entendeu? Agora, é condicionamento, não tem outro jeito. Ah, eu fui lá, ela me ensinou as posturas, agora eu vou me condicionar. tem duas opções, ou faz certo, ou faz errado e tem dor. Porque, se a gente começou falando que a dor é a voz do corpo, continua fazendo errado e continua tendo dor. Pode espreguiçar, pode ir para a rua e pode ter dor. Como pode espreguiçar, pode ir para a rua e pode não ter dor. Agora, para não ter dor, tem que ser orientado. E essa orientação só com o profissional habilitado. Respondi ou não? Então, continua, continua. Desculpa, não, o que ela está falando, na verdade, o que ela está falando, ela está falando uma coisa de individual, porque a gente não, ninguém aqui tem o mesmo complexo físico. É o que eu falei no início. Então, cada um, cada um, o que ela falou é uma individualidade, realmente. Eu entendi o que a senhora falou. é que, como a senhora fez uma palestra e abriu para perguntas, daí eu perguntar para a senhora qual é a forma correta. Agora, se o tempo não permite que a senhora diga, então, de uma certa forma, a senhora respondeu o que eu lhe perguntei. Mas era... Seu Carlos, eu agradeço a sua pergunta, porque se for para o senhor vir aqui, ouvir, não perguntar e sair com dúvida, não valeu o senhor ter vindo. A única coisa é que, infelizmente, para eu te passar todas as posturas, tipo, eu falei um geral, para a moça apresentar o meu trabalho. Infelizmente, amor, eu tenho que te explicar, tipo, vê se... Sabe ver o geralzão? Dá até para dar as posturas do dia a dia, mas não tudo hoje, porque daí ia ficar muito extenso, entendeu? Mas tem jeito, não precisa ficar preocupado e nem fique neurótico com a tua postura, porque daí não rola. Está bom, amor? E para a gente começar? Coralie, Coralie, vamos responder aqui uma pergunta do internauta. É o José Carlos de Embu das Artes. Ele pergunta, procuro sempre manter a postura, mas quando fico em pé, sinto dor nas costas. É claro. Como é o nome dele? José Carlos. Olha, José Carlos, aqui que eu respondo, José Carlos, é tipo, é muito fácil te responder. No meio aqui ou lá? Não sei, meio ou o que é para você, Samuel? Olha a postura, Samuel. Olha, José Carlos. Então, José Carlos, se eu não estiver olhando para você, é para você mesmo. Pronto, vamos simplificar. Você tem dor nas costas justamente porque você não foi orientado. Mais uma vez, a resposta é que nem eu dei para o seu Carlos. A gente teria que fazer uma análise da tua postura, ver o que você tem que fortalecer para daí poder você ficar na tua postura correta, naturalmente, mas, qual é ele? Mas, mas, sem ser uma coisa punitiva, porque provavelmente você esteja com dor, porque você está se obrigando a ficar reto, o que já está errado. A gente tem que fazer fortalecimento, fortalecimento, alongamento, principalmente de cadeia posterior, e existem terapias alternativas que eu contradigo. Por quê? Só alonga a cadeia anterior e não alonga a posterior. Não valeu de nada. Então, se você tem dor, procure um profissional habilitado para fazer uma análise da sua postura e está te indicando um fortalecimento, vamos dizer, um exercício correto e, principalmente, te conscientizando quanto à tua postura. será que eu respondi? Porque com ele fica mais difícil. Doutora, tem um caso típico de uns 40 anos doendo e entrou na fisioterapia agora. Digo à senhora, tem cura isso depois de tantos anos de ter calcificado a coluna? É assim, eu parto... Superficial. Então, amor, eu parto do princípio que, muitas vezes, o problema não tem cura, mas a gente pode conviver bem com ele. Entende? É justamente isso, é conviver bem com o teu problema. Se eu te falar que um problema de oxofito, bico de papagaio, tem cura, eu vou estar mentindo. Mas você pode conviver sem dor, você convive bem com ele. Entende? Mas tem que ter toda aquela análise que eu falei para o Carlos, Carlos Roberto, que eu falei para o rapaz agora, o internauta, não? É tudo aprender a conviver com o teu problema. Mais alguma, seu... Parabéns, feira palestra, doutora. Obrigada, obrigada. Alguns exercícios, com certeza, eu faço. Acordo pela manhã, fico descalço, faço meus exercícios de respiração. À noite, antes de deitar, faço meus três exercícios de respiração, durmo muito bem das onze às sete da manhã, não sono só. Certo? Então, isso é importante, né? E gostei, eu aprendi em uma aula de oratória, de você posicionar. Coloca o pé esquerdo à frente e o pé fio. Jamais você vai sentir dores. Então, é por aí. Parabéns. Obrigada, viu? Muito obrigada. Em nome do senhor? Manuel. Agradeço, Manuel, porque o senhor fez o que ele quis passar para a gente, eu entendi assim, que realmente o que eu falei tem alguma relevância, que ele faz o exercício e ele se dá bem. Ele faz o exercício respiratório. Então, quando você tiver mil por hora lá no teu escritório, o cliente te enchendo a paciência ou com o teu diretor pegando no teu pé, você respira. Só lembra de mim e enche um pouquinho pelo nariz e sopra bastante pela boca. Você vai ver que o tempo que você vai ter para respirar, ele continua falando e você não está nem ouvindo. e quando der tempo de você ouvir, você já está mais calmo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Também? Com certeza. Avisou o corpo, acordei. Obrigada, viu, senhor? Pois não? Boa noite. Luiz Macedo. O meu fisioterapeuta, ele falou também que essa maneira de se espreguiçar, ele deu prioridade para se espreguiçar na cama, que ele disse que tem muito mais efeito. É correto essa atitude? Ele não está errado, ele está certo. Só que assim, se você levantou da cama e esqueceu de espreguiçar, ainda dá tempo de espreguiçar. Espreguiça em pé, sentado, no ar, no lar, no mar, não importa aonde. O ideal seria na cama, mas daí nós vamos entrar e dar mais uma aula, porque deveria contrair o abdômen, contrair glúteo para não aumentar a lordose lombar. Mas, amor, não vamos entrar no mérito. Eu respeito. Opa! Porque se acordou, você está alongando, na cama você está. Você consegue alongar de uma forma correta. Mas se você esqueceu, não perca a oportunidade. Entendeu? Em pé, deitado, de lado, sei lá, espreguiça. Você está dentro do carro, viu? E é espreguiçar, gente, não é só de manhã quando acorda, não, viu? Várias vezes ao dia. É o alongamento natural, mais barato, mais simples, e é o que dá mais efeito. É o alongamento natural, tá? Pois não? Espera um minutinho, fala no microfone. Eu respondi. Obrigada, obrigada. Mas ele está certo, viu? Boa noite, doutora. Boa noite. Primeiro, agradecer pela palestra. Obrigada, foi muito útil. Obrigada. Por isso para mim. Minha dúvida é com relação à respiração. Eu já fui músico, já cantei à noite, quando só fala em respiração, é a mesma coisa que diafragma. É, com certeza. Também, também. Quando você usa abdômen, você está trabalhando diafragma. Quando eu falo em respiração abdominal, amor, é justamente para transferir o ar daqui para cá, tá? Ok. E assim, os músicos me respeitam muito, porque não menosprezando qualquer categoria. A que eu mais gosto de trabalhar é a ergonomia com a arte. Você toca o quê? Não só vocalista. Eu toco violão, mas sempre fui vocalista. Vocalista? Isso. É, o vocalista sofre também, porque se a gente virar o joelho, ele trava o joelho para trás, porque ele está nervoso, a plateia está grande, eu não está, às vezes não tem ninguém. Então, ele trava o joelho lá para trás. E é muito legal. Eu estou fazendo um trabalho aí com um conservatório, porque tem um violinista que fica aqui assim, coitadinho, daí ele anda assim durante o dia, e eles têm dores horríveis. Eu já cheguei a pegar baterista com órtese, porque ele não consegue mais tocar bateria, porque ele não faz o alongamento antes de começar a tocar, depois que termina também, viu, gente? Mesmo é um esporte. Não é alongar só antes de começar, quando termina, agradecer. Eu sempre costumo falar para vocês não esquecerem, tipo, é participar que ele vai começar a trabalhar e agradecer que ele trabalhou, ou seja, alonga antes e alonga depois. Então, quanto à sua pergunta, para a gente não perder, a gente fala aquela respiração diafragmática. Aquilo que eu passei é uma coisa bem geralzona. Então, você tem condição de entender melhor da respiração diafragmática por causa da sua segunda profissão ou primeira, que é ser músico, tipo vocalista. basicamente, quando você inspira, levando o ar para o abdômen, você está trabalhando diafragma também. Perfeito. Deu para responder? Perfeito. Ok, doutora. Obrigada. Obrigada. Quem mais? Meu nome é Levi. Oi, boa noite, você, Levi. Parabéns pela palestra. Obrigada. Obrigada. O corpo, segundo alguns estudiosos da pedagogia, ele, na verdade, está exposto a tudo e a todos. Com certeza. Falando de São Paulo, que é uma capital, um centro urbano, onde a poluição é hoje, inclusive, é o dia mundial do meio ambiente, fazer essa respiração, também acaba, digamos que, deparando com uma situação que seria justamente o quê? Causando um dano à saúde. Eu não pedi para o senhor fazer a respiração. Eu pedi para o senhor simplesmente respirar da forma correta. Entende? Eu não pedi para o senhor parar durante o dia e... Não, eu não pedi isso. É só que a forma correta de respirar não é encher o peito de ar, é encher a barriga de ar. Então, tipo, não para de respirar que o senhor morre, por favor. Exato. Então, o senhor continua respirando. Mas com cuidado, não é, doutora? Não, amor, não é com cuidado. Respirar é básico, ninguém vive sem respirar. Então, não é porque... Olha, gente, talvez, eu, na demonstração, tenho exagerado, porque sou meio dramática mesmo. Eu não pedi para ninguém sair assim na rua. Pedi o senhor que gosta da respiração. Eu não pedi para você... Eu não pedi isso. É básico, não é natural. A gente desaprende. Ele falou uma coisa boa. Repare uma criança dormindo. Por quê? A gente nasce com tudo perfeito, viu, gente? A gente sabe respirar. A gente espreguiça. Nenezinho espreguiça. Vocês já olharam? Eu não tenho filho, mas já olhei filho dos outros. É muito raro uma criança que não espreguiça porque não está bem de saúde. Porque uma criança normal, ela acorda e diz, é, vai do que jeitinho. Ela não vai... Não é assim. Mas ela espreguiça. A gente, não, não tem dívida. Daí não fica embutida. Doutora... Então, tipo assim, terminando a sua resposta, não precisa... O nome do senhor é? Levi. Levi. Não precisa sair fazendo essa respiração como ele faz ao exercício. É só começar a perceber. Porque o ato de respirar é uma coisa básica e nunca ninguém parou para perceber como é a sua respiração. Então, o que eu quis passar na hora que eu falei da respiração é justamente isso. De hoje para frente, presta atenção. Na hora que você está lá na sua casa, dormindo, na sua cama, como é o meu ato de respirar? Sabe que eu nunca tinha notado? É isso que me faz viver e eu nunca parei para notar. Então, conclui-se. Não precisa fazer a respiração como exercício, mas fazê-la naturalmente correta. Tá? Muito obrigado. Deu para entender ou não? Não, tranquilamente. Obrigada, obrigada. E parabéns pela sua palestra. Muito obrigado. É, isso que me tem dado um geral, né? Muito obrigado pela sua palestra. Muito obrigada. 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 Obrigado.